Problema crônico na carreira, esse barril aí, esse barril de capacidade grande, 36, 48, 60. O problema tá nessa válvula aqui, tem o filtro tela na saída desse filtro que tá interrompendo. Você lê a pressão de alta depois do entupimento, ela desarma em alta e você tá lendo uma pressão baixa. Vou tirar aí pra vocês verem. Tira toda a parte lateral do colhançador. Aqui ó, não esquecer de tirar a válvula Shirai, o miolo da válvula Shirai. Uma vez que der calor aqui já era o miolo da válvula. Então ó, não esquecer de tirar essa criança. O fito com a válvula solta, esse fito tela, ele fica mais ou menos aqui ó. Nesse caso aqui, onde tá meu polegar aqui ó. Ou aqui onde tá esse dedo. Vamos abrir agora, peraí. Então, vem aí ó. Tu corta a criança aqui ó. Tá pegando aí? Tá. Olha a surpresa. Vamos tirar. Vamos tirar. Antes de... Pimenta, vamos lá. Olha o filtro ali ó. Fica mais essa ali ó. Tem uns que duvidam aí ó. Mas quando eu falo que é um problema crônico da Springer, não é o problema crônico da Springer. É o problema do instalador que não limpa. Você vê aí ó. Isso aqui é tudo carepa de solda. Sujeira da instalação. Quanto bate, quanto mais bate, mais sai. Agora funciona. Esse aqui ó. Esse é o cara. Que fica dentro desse cara aqui ó. Então, já as pressões de trabalho depois de retirar do fio. 100, 300, 20. Com o fio entupido ela recolhia o gás e desarmava em alta. Porém, você lia uma pressão apontada. Entupimento. Entupimento é dentro. A tela fica dentro. Impedindo a pressão real. A máquina desarma em alta e você lê a pressão de 100 libras aqui. É isso aí. É isso aí. É a plaza.